A Secretária Municipal de Educação, Nilza Mesquita Alonso de Oliveira que estará fazendo a leitura desse carro alegórico A Educação Municipal retrata nesse capo o maior patrimônio do ser humano A aprendizagem, desde os tempos mais remotos foi e é o conhecimento que nos faz evoluir Primeiro, como espécie humana Depois, como seres capazes de construir a própria história E chegamos aqui Há mais de 200 anos, nossos ancestrais iniciaram suas vidas nessa terra em que pisamos E hoje, próximo dos 100 anos de nossa emancipação política Temos uma história nobre Especialmente pelas gentes de brilho e valor Como poetas, homens e chaves Essa gente nos encoraja a enfrentar desafios e buscar novas conquistas Desde os idos tempos, foi também pela educação Que tiros saiu Nosso vasto município exportou patrimônio humano em tempos difíceis Engenheiros, médicos, advogados, mestres, escritores, administradores E tantos outros profissionais de mentes brilhantes Filhos dessa terra, espalhados por esse Brasil afora Somos gente de fortes raízes De bons costumes e de fé Somos herdeiros e construtores de uma educação Que valoriza o conhecimento e o mérito O carro da rede municipal de ensino Vem destacar o quanto a educação e o professor São peças insubstituíveis para a formação humana Aqui existiram dezenas e mais dezenas de escolas Espalhadas por todas as fazendas e comunidades rurais Isso para que crianças e jovens tivessem acesso ao ensino Que muitas vezes ocorria incômodos cedidos por fazendeiros Turmas grandes, escolas pequenas E imenso desejo de dar condições de aprendizagem Formar as novas gerações Quantos obstáculos no passado e quantas dificuldades no presente Ser professor, trabalhar na educação Mesmo sem o devido reconhecimento Sempre foi e é gratificante Somos educadores Gente formando gente Reaprendendo, contribuindo Superando obstáculos Somando esforços para capacitação do outro Nosso carro demonstra Que a educação, escola, professor Sobrevive ao tempo E se adapta a todas as dificuldades Obstáculos e infortunos Através das mais variadas cores Manifestamos o respeito a todas as diferenças E pelas flores O amor e dedicação Inerentes ao ato de educar Aqui trazemos a professora Que cada um de nós tem na memória Como aquela que marcou Influenciou Fez e faz a diferença em nossas vidas E é somente pela aprendizagem Que podemos iniciar no mundo extraordinário do saber Se desde o início da história da humanidade Tínhamos a educação como forma de evolução E se ainda hoje ela prevalece É porque ela é parte do humano Aprendemos para conviver Para conhecer e construir A educação é a essência da vida humana É como o ar que respiramos Educar é o nosso patrimônio É a nossa nobre ação